Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriana Lira, professora do MG2A. E aí, vamos ouvir uma história hoje? E que tal também uma proposta de atividade? Então vamos lá, eu espero que vocês gostem. Até já! Tchau, tchau! Era uma vez uma folha de papel. Ela vivia voando pelas nuvens, até que um dia ela parou em frente a uma menina. A folha pediu para a menina, menina, por favor, me transforme num barquinho. A menina, então, resolveu ajudar a folha. Dobrou de um cantinho ao outro, fez uma marcaçãozinha e transformou aquela folha em uma cabana. A folha gostou de ser uma cabana, mas na verdade, ela queria mesmo era ser um barquinho. E aí, ela pediu para a menina, menina, me transforme num barquinho. A menina, então, atendeu o seu pedido. Dobrou mais uma vez a folha, marcou bem os cantinhos e, olha, transformou a folha em um livro. A folha gostou de ser um livro, mas na verdade, lá no fundo do seu peito, ela queria ser um barquinho. Ela pediu para a menina, por favor, menina, me transforme num barquinho. A menina tentou mais uma vez. Pegou uma ponta da folha, levou até aquela marcação, pegou a outra ponta e fez a mesma coisa. Transformou em uma casa. A folha gostou, mas ela queria ser um barquinho. Então, a menina pegou uma ponta da folha, dobrou. Do outro lado, ela fez a mesma coisa. Pegou uma ponta, levou para cima, dobrou e transformou a folha. Ai, que legal! No chapéu! No chapéu de soldado. Ah, mas a folha queria mesmo, era ser um barquinho, era o grande sonho. Então, a menina resolveu. Pegou uma pontinha da folha, dobrou um cantinho, dobrou do outro lado e ela fez isso também deste lado. Dobrou uma pontinha, dobrou a outra pontinha, juntou as duas. Ai, que legal! Dobrou ao meio e transformou num saquinho de colocar pipoca ou de beber água. A folha gostou, mas na verdade, ela ainda queria, queria muito ser um barquinho. Então, a menina pegou a ponta, dobrou até a outra ponta, fez a mesma coisa do outro lado. Pegou uma ponta, levou ela na parte de cima, dobrou e aí, juntou o meio e transformou num balão. O balão que vivia pelo ar. Ai, mas a folha, a folha queria muito ser um barquinho. Então, a menina teve uma outra ideia. Pegou as duas pontinhas, puxou de um lado, puxou do outro e aí, foi ajeitando, ajeitando a folha, até que a folha se transformou num barquinho. A folha agradeceu a menina, muito obrigada! E saiu por aí, navegando. Bom, vamos começar o nosso alinhavo? Eu vou precisar aí de um pratinho, tá? Pequeno ou grande. Eu vou usar, na verdade, um pedaço aí de papelão. Papelão mais fino, eu cortei redondo. E aí, eu vou fazer um desenho. Pro desenho, eu vou usar canetinha, lápis de cor, justiceira, que vocês acharem melhor, tá? Lembrando que é o adulto quem vai fazer aí, quem vai manusear a tesoura, tá? Nesse momento, é o adulto que tem que usar os materiais, esses materiais que são mais perigosos pra criança. Eu vou usar um preguinho pra fazer o furo por onde vai passar todo o alinhavo, tá? Ou então, você pode usar aí o seu furador. Não tem nenhum problema. Lembrando que é um adulto, tá, pessoal? Não é a criança. A criança pode participar aí do desenho. Aqui, eu vou usar lã, mas pode ser linha. Eu vou usar um pedacinho de fita crepe. E aí, a criança, sim, vai poder agora fazer o desenho, tá? O desenho que vocês quiserem. Bom, olha, agora eu já fiz o desenho. Eu fiz uma marcação por onde a minha lã vai passar. Então, eu vou agora furar. Eu tô furando com prego. Por isso que é um adulto que tem que participar aí, desse momento. Furo bem. Ó, eu já fiz meus dois desenhos. E aí, eu vou pegar uma caneta. A caneta vai me auxiliar aí, ó, abrindo um pouco mais esse furinho. Pra quando a criança for fazer o alinhavo, né? Pra ela conseguir passar aí toda a lã. Eu vou recortar um pedaço. Precisa ser um pedacinho grande. Pra criança... Pra que ela possa aí... Ter o domínio aí da lã. E um pedaço de fita crepe. Aonde eu vou revestir um pedacinho aí, ó. Da minha lã. E aí, eu vou formar como se fosse uma agulha. Lembrando que essa atividade vai auxiliar na coordenação motora da criança. Olha. Eu vou deixar bem fininho, tá? Quanto mais fininho, é melhor pra criança manusear. Então, aí, eu vou passar agora por todos os furinhos. E fica bem legal, porque depois, você pode aí fazer um mobile, né? Uma... Posso deixar aí uma ideia. Aí, vocês fazem quantos desenhos vocês quiserem. Depois, é só cortar um fiozinho. E colar esse fiozinho. Amarrar. E deixar aí como mobile. Aí, no quartinho da criança. Agora, eu vou fazer no outro. A mesma coisa. Um pedacinho de fita. Se você não tiver a crepe, pode ser adesiva. Tá? Não tem problema. Tá? 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 Bem fininho, de novo. E aí, eu vou alinhavar. Sempre deixando um pedacinho, tá? Da linha. E de um lado e do outro. De um lado e do outro. Até completar... Todo o desenho. Pra facilitar ainda o manuseio da criança, você pode pegar o pedacinho da linha que fica no final e deixar preso aí com um pedacinho de fita crepe. Bom, aí, vocês também podem tentar um novo alinhavo, caso a criança tenha dificuldade, né, de pegar de um lado ao outro, tá? Vocês podem só passar a linha só de um lado, só pela frente. Não tem nenhum problema também. É uma atividade bem legal, onde a criança vai precisar ter a concentração. Ó, o novo alinhavo, tá? Se você ver que a criança tá tendo dificuldade entre um lado e do outro, você só pede pra ela colocar por cima. Segurando aí a pontinha, pra não escapar. E aí, ela vai só passando por cima. Assim também fica muito legal, porque aí vai formar um desenho, né, também com a lã. Você pode fazer colorido, não tem nenhum problema. Ó, super legal. E aí, fica muito legal mesmo, aí, nesse momento, pra você fazer o móbile, porque vai ficar tudo trançadinho, desenhadinho. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa nova proposta de atividade, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!